VOTCAST É um grande parceiraço nessa bagaça toda Otávio Augusto, beleza Otávio? Beleza Vinícius? E um quote grave pra todo mundo Quote grave, por que grave? Por que será? Vamos ver, vamos ver É isso aí, no programa de hoje Vamos falar com o cara que ele é músico Ele é arranjador, ele produz Ele é professor de música É Otávio, é muito talento Eu sou fã dele Exato, ah, e tem um detalhe também Você que ouviu a música de abertura do nosso programa É Foi esse indivíduo aqui Que confeccionou essa harmonia maravilhosa Nota por nota, batida por batida Tudo, tudo, de ponto a ponto E hoje vamos falar com ele Henrique Pereira, beleza Henrique? Boa noite galera Boa noite Vinícius, boa noite Otávio Prazer já estar aqui com vocês Obrigado pelas palavras aí E vamos que vamos, uma boa noite para os ouvintes aí também É isso aí, vamos começar o nosso bate-papo de hoje Que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai se interessar muito Vamos falar de música, vamos falar da carreira dele Da vida profissional e toda essa levada de músico aí Então Henrique, vamos começar então de você Falando um pouco de você, para quem não te conhece Quem é o Henrique Pereira? O Henrique Pereira é músico baixista Um pouco mais de 15 anos aí Um pouco menos talvez Só isso, só isso Pouca coisa Além de baixista Eu sou professor de música Também trabalho com edição de partitura Gravação, produção musical em geral Som de língua, abertura Enfim A gente não economizou Nas qualidades É de tudo muito Ele faz de tudo muito Na verdade, músico tem que se virar bastante Devido a profissão de arte no Brasil Quanto mais a gente tem para oferecer Mais a gente tem uma garantia a mais De sobrevivência na sociedade Quem cita isso é o Século, né? É, o Marcelo fala O Marcelo fala exatamente isso O músico tem que se virar nos 30 aí Fazer uma parte de parada Com certeza É verdade Vamos então A gente quer saber como é que foi o seu início Desde o primórdio Como é que você começou na ideia de música Como foi aquele estalo Falar, ó, eu quero ser músico Vou estudar isso aqui Como é que foi isso? Quero isso para a minha vida Exatamente, isso aí Foram momentos diferentes da minha vida A música chegou em um determinado momento E quando eu escolhi a música como profissão Foi uma outra fase Foram duas fases diferentes Uma talvez tenha completado a outra E acabou saindo de maneira natural Mas inicialmente Minha família foi sempre ligada à arte Minha mãe estudou música Foi regente de coral Meu pai e minha irmã sempre cantaram Somos de família cristã, né? Meus pais sempre foram envolvidos com música da igreja Minha irmã também E eu fui conhecer a música através de uma terapia Eu tive um problema de saúde quando eu era pequeno E como uma maneira de auxiliar na medicação A música entrou como uma forma de terapia Através de uma psicóloga Que indicou na época Eu tinha, sei lá, seis anos de idade Olha só Ele indicou uma aula de música Que eu fui fazer aula de música com o Oswaldinho Com o Oswaldo Martins Uma grande batera que a gente tem aqui na cidade, na região Hoje ele faz bastante a ponte Era Satuba São Paulo também Trabalha bastante em São Paulo E aí que eu comecei a fazer aula de batera Comecei a tocar e tal Tocava na igreja E depois de um tempo Acho que com 12 anos 12, 13 anos Que eu já estava em outra igreja E eu acabei sendo De certa forma, entre aspas, assim Jogado pro baixo Devido ao excesso de baterista Então você começou, então, na verdade O primeiro instrumento foi a batera Foi a batera Foi a bateria Não sabia não É Eu não tocava tão bem, não Ah, mas foi a iniciação Foi uma iniciação Não, eu sabia fazer o arroz com feijão, assim Era Sempre fui um pouco ansioso demais, assim Não tinha muita paciência pra treinar devagar Tinha que fazer as coisas tudo muito rápido, talvez Hoje, vendo assim, olhando pra trás E aí depois, na Já adolescente, aí Me jogaram nessa Ah, cara, tem muito baterista aqui na igreja Vai tocar baixo E aí eu E baixista nunca tem, né? É verdade E no meio desse rolê Eu lembro muito bem, assim Mesmo quando eu tocava bateria Eu já tinha visto algumas posições de violão Com meu pai Eu já tinha visto Eu acho alguma coisa do meu pai tocando, assim Meu pai toca um pouco de violão, assim E eu tinha visto algumas coisas Logo quando eu comecei a fazer baixo Minha mãe tinha em casa Uns livros de cifras, assim, né? Ah, sim Nossa Então eu sentava muito na cama Pra ficar tocando as cifras daquilo lá E ficava tocando, tocando, tocando E gostava pra caramba de tocar aquilo lá E ficava várias vezes tocando Às vezes até mesmo a mesma música Durante muito tempo E aí eu fui Pegando o gosto da coisa Nessa época eu já fazia aula de baixo já Com o Fer Foi também outro grande professor, assim Que eu tive, o Fernando Barbosa Você começou com ele no baixo? É, eu comecei fazendo aula de baixo com ele Eu e um grande amigo, o Gregory Que mora fora do país hoje A gente dividia a aula com ele Fazemos em dupla Depois o Gregory decidiu ser baterista mesmo E eu continuei no baixo Então foram dois grandes professores, assim Que eu tive O Oswaldo Martins, o Batera Oswaldinho E o Fer, o Fernando Barbosa Qual que é a idade que você tinha nesse começo? No baixo, eu fui dos 12 Dos 12 pra frente Dos 12, 13 anos Isso aí E aí eu comecei a tocar baixo Via ou o Fer tocando violão Ou o pessoal da igreja Sempre de olho, assim Nas coisas E aí o grande start, assim Eu acho que pra dar aula Foi quando Pra dar aula não Eu digo até pra ser profissional Foi com o próprio Com o próprio Fer Eu acho que pintou uma vaga numa escola Que o Fer dava aula Que ele ia parar de dar aula E aí ele falou Ah, cara Você não quer pegar, tal E aí eu comecei Comecei dando aula Acho que foi ali E bem próximo dessa época Eu já tinha arrumado Algum aluno particular em casa Meio na cara e na coragem, assim E aí que foi A primeira grana, assim Que entrou Com o trabalho musical, assim Foi dando aula E eu curti a ideia Tinha trabalhado com outras coisas, assim Tentei entrar no Eu fiz estágio uma vez De professor de informática Eu me senti no computador Pra canal Tentei trabalhar numa papelaria E rapaz A papelaria foi Foi engraçadíssima Porque eu acho que eu acabei Com as três resmas De fúria sulfite Tentando tirar xerox de um livro, cara E tipo Eu sempre tive muita preocupação De incomodar os outros, né Sou muito encanado De trazer encombros Tentar Quando eu sinto que eu tô incomodando E aquele dia que eu Na papelaria Que eu acabei com um monte de res Eu falei Caramba Não vai rolar, cara Isso aqui Não é pra mim Eu não podia pegar outro xerox Isso eu devia ter Sei lá 14, 15 anos Nem lembro direito Talvez até eu já Tava querendo começar a dar aula Já Muito próximo disso Até abrindo um parênteses Eu devo isso muito A meu pai, assim Que sempre incentivou A trabalhar desde cedo Eu acho isso Muito legal Em qualquer profissão Não só sendo músico Mas em qualquer profissão É legal ter uma experiência Desde cedo E aí na música Aconteceu Eu me senti bem Dando aula Achei que rolava Por aí 14, 15 anos Eu decidi O que ia rolar mesmo Com 14 anos Dando aula Caramba Era engraçado Você pegava Os senhores Eu sempre tive Alguns alunos Assim Mais velhos Que eles me respeitavam Eu achava isso incrível No papel de professor Você fica Sim, sim Tem esse respeito Embutido Um certo respaldo Essa visão Que eu sempre tive De aproximar As pessoas Daquilo que elas Se sentem Bem fazendo Ou pelo menos Me preocupar Em fazer as pessoas Se sentirem bem Fazendo alguma coisa Eu sempre me preocupei Além de ensinar a música Fazer a pessoa Se sentir feliz Com o que ela está fazendo Sim É uma coisa Que eu sempre penso Que os alunos Quando eles vêm Eles já têm uma noção Mais ou menos Do som Que eles querem tirar Mesmo que aquela noção Não seja eterna Eu gosto de fazer De trazer Essa satisfação Para eles Pô, cara Muitos alunos Que falaram assim Ah, cara Eu comecei a tocar baixo Por causa desse som Ah, então Vamos tocar esse som Ah, sim A primeira coisa Que a gente vai fazer É tocar esse som O cara dá uma curtida De repente E falar Pô, eu gosto E aí dali Abre a mente Isso independente Do estilo Sim, sim Vamos fazer aquele som Que você gosta Estou falando Não, foi ótimo Excelente Beleza, Henrique E bom Você foi Você foi Você foi não Você é Você é professor Agora no Projeto Guri É um projeto Que eu admiro Demais 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 Minha filha Fez Eu incentivo Toda molecada A procurar Fazer o projeto Em escolas A prova Viabilizaram A escada E segue o fluxo Eu não sei Se eu não Ouvi direito Eu só sei Que eu subi A escada Pensando O que é Que raio Que segue o fluxo Eu não sei Como A hora que eu terminei De chegar Subir a escada Eu pisquei Uns dois minutos Eu estava Dentro do metrô Viu um mar de gente Assim Empurrando Seguiu o fluxo Seguiu o fluxo É Aí eu entendi Que era A única direção Que todo mundo tomava Na rodoviária Seis da tarde Ao contrário Exatamente E aí a gente foi Fizemos uma entrevista Super bacana Na época Pessoal muito legal Da equipe de coordenação Aliás Até hoje É um projeto Super sério Sim Que encara O ensino musical E pesquisa Maneiras Que viabilizam Esse ensino musical Cada vez mais eficiente Na sociedade E sem perder O foco social Sim Que é o Que é o principal Muito legal Ele Durante um tempo Eu acredito Que foi O principal Foi o foco social Depois de um tempo Eu acho que ele Se equilibrou bem Ao Ao Foco musical Porque hoje A gente tem No Projeto Guri Vários programas Que trabalham Muito A excelência De se tocar bem Saca Além de Você ter a música Como uma ferramenta De de repente Oportunizar Um momento de qualidade Para a criança Ou para o adolescente Mas ela também Ser uma ferramenta De ofício Sim Da oportunidade De trabalho De trabalho De trabalho De trabalho De trabalho De trabalho E hoje Aqui no Paulo Araçatuba A gente tem Professores Que eram Alunos do Guri Que legal A gente teve Alunos Do Projeto Guri Que ganharam Concurso Interno De composição Temos alunos Da regional Que já foram Fazer intercâmbio Fora do país Nossa Já teve alguns Alunos que ganham Concurso Internacional Então De um tempo Para cá A gente conseguiu Equilibrar Bem esse lado Social E também Musical E eu acho Muito bacana Eu penso Que é muito bacana A maneira como O Guri lida com isso E como eles Encaram Com importância A pesquisa O trabalho Acadêmico Mesmo De leitura De como trazer Melhorar o processo De ensino Aprendizagem Entre o professor E o aluno Entre o aluno E o professor E fazer O conteúdo Musical Invadir Invadir assim No bom sentido A vida Do aluno De uma maneira Eficaz E que traga Para a vida social Dele Para a vida da família Enfim É uma empresa Que eu me orgulho Muito Trabalhando aí Nesses 14 anos Caramba É tempo E várias experiências Muito legais De alunos Que hoje Tocam Que levaram Uma música Ou as vezes Que não Tocam Mas consideram A gente Para caramba Eu tive A felicidade De ter sempre Bons alunos Todos que passaram Eu tenho um carinho Especial mesmo Por eles E o legal Posso estar falando Besteira aqui Mas assim É a questão Da profissão Músico Mesmo Antigamente O pessoal fazia aula Para tocar Ah eu quero aprender A tocar um legião Quero aprender A tocar um Sei lá Um sertanejo Não sei Através daquele livrinho Isso Exatamente Hoje eu encaro Que de repente A molecada Entra para fazer aula E se especializar E ficar melhor Naquilo que está fazendo E encarando isso Como uma profissão Mesmo Exatamente Tem algumas pessoas Que encaram Dessa forma Hoje Mas assim Eu acho que A porcentagem De pessoas Que vêem isso Com uma profissão Mesmo Legal E bem profissional É muito maior Eu acho E tudo E tudo é uma É uma questão De oportunidades Mesmo Mesmo Por exemplo Eu fiz um tempo atrás Um trabalho Numa escola Com um professor De arte E tal E a gente perguntou Médico Uma dúzia Advogado Outra dúzia Engenheiro Outra dúzia Música As três tradicionais Aí na hora Que se perguntar De músico O grilinho Nada Então O guri Vem com uma ferramenta Para a pessoa Experimentar Que é possível É Legal Não é fácil Não é fácil Mas se a gente Parar um pouco Para pensar As vezes Quem sai De um curso De advocacia Engenharia Engenharia Tem 40 pessoas Que se formam Junto com ele Entrando no mercado Que também não é fácil Que também não é fácil Então A concorrência É bem maior Aí o guri Acaba preenchendo Essa lacuna Também Que o Vinícius Falou De a pessoa Viver Essa experiência E começar A pensar Pô Pode ser possível Dá pra ser Pode ser possível É legal Tem um Professor Que é bacana Ele fala Bem do trabalho dele Ele gosta Do trabalho dele Pode ser De repente Quem sabe A Aracatuba Sempre foi um Um celeiro Até quando Eu entrei No conservatório A gente Sempre foi visto Muito bem Lá Como uma região Que tem Muitos bons músicos Assim Desde De antes Assim Nós temos músicos Na nossa região Tem músicos Tocando em grandes orquestras Tem músicos Que tocam em grandes orquestras Fora do país Em N situações Músicos que Representam bem A categoria E profissionais E profissionais Que são envolvidos Na área Na área da música Tecnologia Som E a gente tem Um celeiro Muito bacana Muito bacana De músicos E é bacana Ter o guri Como mais uma ferramenta De mostrar Para a galerinha Que está chegando Que é possível E é uma profissão Bacana Potencializar isso Você levar sério Você vai longe E vai ser legal Porque A gente vai precisar Sempre de arte A gente A arte Eu posso dizer Que De certa forma Foi uma ferramenta Que Deus usou Para salvar A minha vida mesmo De dar um rumo Foi bem legal Com certeza E também Essa parte do guri De como que Transforma A vida da criança Essa é muito Impressionante Eu fui Testemunha Disse Com a minha filha E Transforma Assim muito A criança Fica disciplinada Tira aquele vazio Que muita criança tem E aí Ela procura Chamar atenção Fazendo Caca Por aí E Te dá um sentido Olha Estou fazendo isso Olha Consigo fazer aquilo A criança precisa disso Olha Vamos tocar Aquele dia A gente tocou E tinha um monte De gente E tal E Vamos tocar Já levei ela Para tocar No Rondon Que legal No Multishop No outro Shopping No Teatro Coque Lá Que Não sei Quabe 500 Pessoas Então Ela ficou Assim Eletrizante E dá Esse sentido Na vida E a gente Viveu isso Embora Na nossa época Não tinha O projeto Guri Mas a gente Cresceu Ou tocando Ou cantando Ou mexendo Com o instrumento Aqui ou ali Ou a igreja Ou fora dela Com certeza E te dá Um sentido Mesmo Te dá Um sentido Positivo Mesmo Que nem Eu Vocês Dois são músicos Eu Não O Henrique Ele fica Nessa modesta Eu não sei Para que ele faz isso Mas eu não segui A carreira musical Mas Belisca a arte Só um pouquinho Todo mundo tem Um dedinho ali Você é um artista Um designer gráfico Mexe com a arte Mexe Mexe Dá uma Beliscada É engraçado Que eu uso Para explicar Eu gosto de contextualizar Principalmente Quando eu trabalho Composição com os alunos A gente fala muito Sobre estética Que é uma coisa Que é muito usada Na arte visual Também Das combinações Do trabalhar Dos contrários Trabalhar os contrários Num trecho Da composição Você faz X No outro Você faz Y Para fazer o contraste É coisas que a gente leva Em todas as artes Sim É bem legal Usar o termo Contraste E qual que é o outro termo? Estética Estética Na música Na música É É legal Gostei 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 Eu vou usar também Ah e a estética Da abertura Do bootcast Isso Tá vendo? Eita Vamos falar das bandas Eu acredito Que você deve ter integrado Várias bandas De estilos diferentes Você toca na noite Também Eu já pude ver O Henrique em ação Tocando na noite Inclusive com o Oswaldinho Sim Bom pra caramba Ô senhor Nossa Obrigado Que isso Valeu mesmo Enfim Tem que ir pra ver E ouvir Mas enfim Fala um pouco Dessa vida sua De banda também Logo quando eu entrei no Guri Eu entrei através de um amigo Que era o Daniel Freitas Que é outro grande músico Educador Aqui da cidade Que já está convidado A fazer o bootcast Exatamente E encabeça Do convite aí Vários projetos E vários projetos Que eu estou envolvido Eu me lembro Eu me recordo Muito quando eu entrei Que logo quando eu entrei Que eu tava no conservatório O Daniel me chamou Pra gravar um disco E pra começar a tocar Em um dos trabalhos dele Foi a minha primeira experiência Assim Que eu me recordo De gravação De gravação Era do Fast Fusion Não Era um projeto Anterior Ao Fast Ao eu entrar Na Fast Fusion Era o projeto Eternal Eu acho que era Foi o segundo disco Eu acredito que eu gravei Desse projeto E Era um projeto De rock progressivo Gospel Certo Cabeçado pelo Pelo Daniel E pelo Christian Que é o irmão dele Dois Monstros Que é outro Outro grande músico Da cidade Tecladista Pianista Arranjador Na Monstro Educador musical Também Vixe É E aí foi ele que Me passou assim Cara vai gravar lá E eu nervoso pra caramba A primeira gravação E eu acho que ali Naquela Naquela gravação Foi o primeiro O primeiro grupo Que eu comecei a tocar Eu não lembro se eu já tinha Tocado antes Com algum outro grupo Me apresentado Talvez Não sim Tinha tocado sim Antes eu já Tocava com Com o Marcelo Santiago Que é outro pianista Também Que estudou junto comigo Muito bom Tem um estúdio Em Arasatuba Grande músico Enfim Eu falei Arasatuba e região Grandes celeiros E aí eu fui A gente estudava junto No final do terceiro ano Entramos no conservatório De Tatuí Estudamos juntos lá E praticávamos aqui Tinha um grupo de estudo Com o Igor Que é outro Igor Maniçoba Que é outro Grande batera também Grande amigo Nosso E estudávamos juntos E tal Aí logo Fui convidado Pelo Dani E ali eu comecei a entrar Em vários grupos Toquei com esse trio De jazz Música brasileira Que era o que a gente estudava No conservatório Música instrumental Toquei com esse projeto Eternal Logo depois Entrei na Rádio 84 Também Gravei o outro disco Da Press Fusion E aí Começa O trabalho De Que a gente chama De Freelance Que é o músico Que atua Conforme ele é convidado Então Então as bandas Que eu atuo Hoje Eu não Eu não consigo Às vezes Nem Nem enumerar Assim Porque como Vários segmentos Mas Eu tenho Um trio De MPB e jazz Que a gente começou A tocar De 2014 Para cá Na verdade Não é um trio É um quarteto Começou como um trio E hoje é um quarteto Que é o Latin jazz Que eu tive A honra E o prazer De começar a tocar Com o cara Que começou a me dar aula Que é o Oswaldinho Que foi muito legal E eu curto demais Tocar com ele É muito da hora Porque Passa o filme Sempre quando você toca Você fala Pô Fiz aula com o cara Com um trio De jazz Assim Música brasileira A gente acabou Criando um vínculo De amizade Em que A gente tem vários grupos Com os músicos locais Então Eu desenvolvi um trabalho Com o Cristiano Silva Que é um grande Batera Super amigo meu Que trabalha comigo no Guri Há mais de 10 anos também É Outro cara que Tenho Uma satisfação De tocar junto E a gente Tocou junto Com esse trio Que chamava Trio Arueira Eu O Cris E o Marcelinho Aí Com a Com a rádio Eu acredito que foi mais ou menos Nessa época de 2010 2009 A gente gravou O disco da Fast Fury Que é um Um grupo Muito bacana também Com o Dani Que é um outro Batera que eu Curto demais Assim Gosto demais dele É Que ele já tem uma veia Composicional Que eu acho Super importante É Do som autoral Da música Criada Pensada E E uns temas Bem Como diz A gíria Cabulosa Assim Uns temas Difíceis Assim Eu vou Eu vou colocar agora Só um pedacinho Da música Do Fast Fusion Fast Fusion Fusion Vivendo e Aracatu Só um pedacinho Só um pedacinho E aí E aí ÍJer E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí ele fala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto